E que eu quero ir para tudo? Interesse Filha da puta O papo é reto Vê se arruma o que fazer E deixar o nosso bonde quieto Tá incomodada Contrata um detetive Só pra ver se ele descobre Onde o nosso bonde vive Filha da puta O papo é reto Vê se arruma o que fazer E deixar o nosso bonde quieto Tá incomodada Contrata um detetive Só pra ver se ele descobre Onde o nosso bonde vive É senhor Fica tranquila não é nosso pai Não vivemos de família Não nos compare também as plegóis Temos nossa correria Já que isso tá incomodada Recalcada eu já te disse Quebra a porra do porquinho E contrata um detetive Filha da puta O papo é reto Vê se arruma o que fazer E deixar o nosso bonde quieto Tá incomodada Contrata um detetive Só pra ver se ele descobre Onde o nosso bonde vive Vem Filha da puta O papo é reto Vê se arruma o que fazer E deixar o nosso bonde quieto Tá incomodada Contrata um detetive Só pra ver se ele descobre Onde o nosso bonde vive Elas tão atrás de nós Elas tentam copiar nós Mas não Tá de caô Tá com recalque Contrata um detetive Vem atrás Porque nós tá assim É mais de mil mulheres Ninguém te puxei Te puxei Te puxei